Isso não tem preço. Eu tô velha, mas tô rabato. Sabe o que eu vou cantar agora? Vou fazer um agradecimento. Muitos que estão aqui já deveriam cantar. Mas eu quero fazer um agradecimento. Vem agradecer! Vem agradecer! A marrom! A um trono! As dúvidas! E ela cantou! Os meus convocidores! Eu quero até aqui! Meus filhos estão bem na minha casa! Vem agradecer! Beleza! � Me deixa me levantar As carras Quero pegar o caminho Se segurar Mas eu quero ser Desenvolvado Da hora da cheira Me lida Me lida Porque eu só vi Só vou Eu vou Caralho da louça Ao arreio da louça No mar Me ensina no ar Na gostosa Que a vida me deixou E com a sua mão Eu quero Que de arreio de frente Que o tempo pegou Não me liga O velho de volta da rua E ninguém já passou E me liga As carrasci Fora que você O que eu tenho É só a noite e mentira Eu quero uma boa Pra vir a gente Pois hoje eu me quero Eu quero te dizer com que eu quis Eu quis ser do meu pai o meu pé Depois eu vou alavar, me passa, mas eu vou papé Mais tarde eu não quero Mas eu não vou te dizer com que eu não vou Eu vou! Eu não sou pausa, na minha rua Eu não sou pausa, eu não sou pausa Eu não sou pausa, eu não sou pausa O milagre do rosto Senado cheio a Deus como Deus E eu 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 Amém. Amém.